Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah, supostamente isso mora num mundo real Sem Pokémon E fui puxado para aqui Será isso? Parece Ah Olha ele Eu acho que é isso Não queria dizer nada Mano Vai ser tão bom Vai ser tão bom Acorda Oh Acordei-te, não foi? Opa Bom dia Tu estás viu rapaz Estou velho Olha Eu estou boi à toa aqui, não é? Olha ali em cima Ui Assustaste-me Caís do céu Como fizeste Mas graças a Deus Pareces Sem Sem rinhões Onde é que eu estou? Acho que essa é a pergunta, não é? Que esta é a Praia Prolude Claro Oh céus Será que o choque da tua queda Apagou a memória? Não, devo dizer que a tua roupa é um pouco Inusitada Não acontece de ver De te ver por estas partes, não é? Não sei Realmente Ah Pareces Um Um pouco Perdido, não é? Posso te dar algumas direções? Achas que há Algures Onde podes Ou tu tens algum sítio Onde podes Onde podes ficar? Não, não tenho Tu não sabes Não conheces ninguém aqui E nem sabes onde ficar a noite Bem, é mesmo Um pouco coisa, não é? Achas que vais conseguir sobreviver? De alguma maneira? Olha, vai à toa, mano Ah, então Ah Nenhum Cavalheiro Iria abandonar uma pessoa Com tanta necessidade Espera aí está Ah, quase me esquecia Eu apanhei agora Estes três pokémons Estavam a fugir Quando tu caíste do céu Parece que eles sabiam Que tu ires aparecer aqui Ah, mas Tu sabes o que é um pokémon? Não Supostamente não Tu não sabes? Tu realmente viajaste muito longe Não foi? Bem, estes três aqui São o que chamamos de pokémon Criaturas muito misteriosas Sabes? Maravilhosas Ah, sim E qual seria o teu nome? Oh Então se chama-te Roman Costa Ah Esse nome tem um charmezito Acho que tem um significado amoroso Ok Ah, mas eu peço desculpa Eu ainda não me apresentei O meu nome é Laventon Eu sou como se fosse um professor pokémon E com isso dito Não é? Eu Pesquiso Enriquecer o verdadeiro significado do pokémon Sim, pokémon Como estes três aqui Que Ora fugiram Oh, mãe dos seus Meus queridos pokémon Por que é que estão a correr de mim outra vez? Peço-te muita desculpa Mas achas que poderias ajudar aqui Eu peço-te Espera aí Espera Ben Eu não tenho nada a dizer Mano, como é que é isto? Move E dash É clicar no L Ok E depois seta para cima Em mochila E depois é Aqui Vamos ver aqui settings Text speed está no fast Regular camera sensitivity Auto save enabled Vamos pôr aqui disabled Disabled Posso pôr enabled Aqui está tudo certo Dynamic range Wide Wide Pode ser Save and exit E Quando só tenho para dar save Posso dar É tranquilo Mano Ok E aqui vira a camera Exatamente É como se fosse mesmo Mano De onde é que eu estou Mano Isto seria o que? Não é? Fazendo a analogia Com os jogos atuais Esta parte seria o que? Prelude beach É que eu ainda não tenho nenhum mapa Vou-me guiar, não é? Aqui dá para entrar? Não Mano Está bem, é diferente O que é isto? Um telemóvel? É o meu telemóvel É o meu telemóvel Um objeto A brilhar e a tocar Está ali Investigate Mano, este é o que é verdade Diferente Dos outros Ah Faz-lhe lembrar um telemóvel Exato Provavelmente é o teu telemóvel Mas mudou de forma Sentes um poder estranho A emanar dele Uma mensagem que apareceu no ecrã Ok Eu apresento-te este arcphone E a tua missão Procura todos os pokémon Pronto Eu venho do futuro Vai entrar Mas acho que é de um sítio Em que não há pokémon Isto é o meu mundo aberto Isto é o meu da fish Incrível Ok Ah Mais uma perda Ah Ainda vim que vieste A minha procura O meu novo amigo do céu Tente apanhar os meus pequenos Ao atirar-lhes Algumas poké-balas Na sua direção Mas não sou o melhor Neste tipo de coisa Sabes Adoraria Que tu tentasses Mas talvez Te deva dizer Algo sobre estes três Primeiro Aquele é o Rowlet Rowlet pode fazer foto Assim como uma planta E aparentemente Batalha A usar as suas penas afiadas Certo Certíssimo Bros Oh Aquele é o Sindacoel O fogo Queimar das costas Do Sindacoel Vai acender Sempre que ele For surpreendido Ou ficar irritado Aí está A Sindacoel O Pokémon Na beira daquele arbusto É o Oshabot Ou o do lago O Oshabot Dorme enquanto Flutua na água E pode lutar A usar aquele objeto Com Forma de Concha Na sua barriga Oh céus Quase Me esquecia Que para cobrir A coisa mais Crucial Como apanhar Pokémon Pois é Aqui tens meu rapaz Pokébolas Atiras Nos Pokémon Para os apanhar 50 50 Eia Zé Tá-se bem Ah mas Isso não serve Com explicação Não é? Peço desculpa Deixa-me ser mais preciso Agora Vou-me ensinar Novamente Que os Pokémon São estranhos Criaturas maravilhosas E o que é que E o que é que há tão estranho Neles Tu perguntas Bem Cada Pokémon É capaz De Se tornar Num tamanho Minúsculo E é aí que as Pokébolas Entram As Pokébolas São uma invenção recente Sabes Atiras Um Pokémon E Bem de alguma maneira O Pokémon Vai diminuir-se do tamanho E caber dentro dessa bola Confortável Como ele possa estar E com isso Vais apanhar um Pokémon Eu sei que nós os conhecemos Agora mesmo Mas Não tenho mais ninguém Para Não é? Para me salvar Bom Eu estaria Incrivelmente agradecido Se pudesses Apanhar os três fugitivos Agora a técnica É Almejar no Pokémon E deixar a bola voar É bem É bastante simples Apesar de que Para mim Eu suponho Que Eu não tenho muito Talento nesta área Pronto Ok Pokémon podem ser atirados Ou melhor Podem ser apanhados Ao tirar Pokébolas Para eles Carrega-nos IR Ok Que é como se fosse o RB Para preparar uma Pokébola E Mirar Não é? Para mirar Podes continuar a mover-te Enquanto tu fazes Então para isso Usas o Ride Stick Para ajustar o teu ângulo E miras Cuidadosamente No teu alvo Larga o O botão ZR Para atirar uma Pokébola Se acertar um Pokémon Podes Podes Conseguir apanhá-lo Se preparaste uma Pokébola Mas não queres atirá-la Então cancela Com o botão B Bom Meus amigos Falta encontrar os homens agora À beira do lago Estava o Oshobot Então Assim Pau mesmo na cabeça Let's go Olha Não já está Oh Maravilhoso Apanhaste um Parece que Tens talento Neste negócio De apanhar Juan Costa Pronto Usa o teu talento Por aqui Só mais dois fugitivos Ainda não é assim Não é muito Não é muito Tipo Não é? Comum Não pareces ter medo Dos Pokémon Nem um pouco Aqui tinha um Não tinha? Era aqui que tinha um? Não Era ali Está ali o Rollet Então Aim Ai Velho Ok Velho Quase acertaste Toma Foi crítico esta Aí está Eu não consigo acreditar Incrível Sabes Muitas pessoas Têm medo Se quer de se aproximarem Dos Pokémon Quanto mais apanhá-los Bravo A sério Apenas mais um Vamos acabar isto em beleza Ok Olha cá Andou-se indo a coelho Vê-me Onde é que andava esse Maluco Ok Aqui Fogo nem eu tinha visto Toma Na cabeça Let's go Ah Receio que isto possa acontecer As Poké-Bolas São Não são 100% eficazes Mas tenta outra vez É difícil Já vi Toma Ah No boneco Zé Vem Aí está Muito obrigado A sério Que alívio Te lhes de volta Sabes Os três Pokémon Que apanhaste Chegaram agora mesmo À vila Para nos ajudar Com a nossa pesquisa Eles não ouvem Para ninguém Como eu mencionei Ahm Eles Saíram da Saíram da vila Assim que Sabiam que tu Tinhas caído Deves dizer Ruben Gosta Ahm Tu sabes bem Como usar estas Poké-Bolas E Como é que Como é que tu és tão bom A apanhar Pokémon Se ainda agora Chegaste aqui Bom Claro que Há sempre um motivo Para que esteja parecido Não é Aqui e agora Isto Procurar todos os Pokémon Um objeto É um Arc Phone Dizes Que dispositivo estranho Poderia ser Um guia Para ti Bem Se me permites Eu queria partilhar Uma coisa contigo Sabes Eu tenho um sonho Compilar A primeira Ahm A primeira Gravação De todos os Pokémon Da região Ok E nós estamos Nós aqui no campo Chamamos-lhe De Pokédex Sim Uma Pokédex Própria Com um trabalho Maravilhoso De pesquisa A conter Gravações detalhadas De todos os Pokémon Encontrados na região Mas Para que possa documentar Não é Os Pokémon Claro Que alguém Tem que os apanhar E é aí Que as coisas Complicam Receio Os Pokémon As Pokéballs Foram agora inventadas E Ninguém Meistrou a Não é Meistrou a A habilidade De De Meistrar aquilo E aí Entras tu Uma pessoa Com um Grande talento Para apanhar Pokémon A tua meta É apanhar Todos os Pokémon E a minha É ter todos os Pokémon Apanhados Uma situação Digna De trabalho De equipa Não concordas? Anda lá O que dizes? Devemos ajudar Um ao outro Rapaz Ok Com o meu Sérgio Sim senhora Bem Então Quem que tu sejas De onde quer que tu sejas Eu De outras boas vindas De abraços abertos Temos uma Pokédex Para completar Primeiras coisas Que vêm primeiro Vamos Meter esses Pokémon De volta à vila E depois Vamos Meter-te uma roupa Não é? E uma E dar-te um lanche Então vá Vamos até à Vila de Jubalife Aí está Vais mudar um mapa Não vais Pronto Olha O que é que se passa? Já Aquilo é Bada estranha É Bada estranha Sim senhora E o mais No jogo Está tão Bom Meu Deus Obrigado Pelo teu Trabalho A manter-nos a salvo Meu Bom guarda Este jovem É um grande assistente Para mim E para as minhas Para a camara Então eu espero Que Me perdoes Vou trazê-lo Para a vila Por um pouco Ok Ok Aia bem Estás Boa à toa Já sei Já sei Aia meu Deus Meu Deus A vila de jubalife A vila de jubalife Ok Não é suposto Falamos com estranhos Sabes Não sei Olha Quase me esquecia Preciso de ir E denunciar Que conseguimos Recuperar os Pacão Escapados Posso Ficar Posso pedir-te Que me esperes Na cantina É seguir àquela ponte Depois à esquerda Chama-se Wallflower Ok Ok De alguma maneira Ele mostra Onde tens que ir a seguir Oh Usa O botão menos Para ver o mapa No teu arcofone Ok Podes consultar o mapa Para guia Do teu próximo destino E informações Das tuas missões E pedidos Também podes ver Os markers De guia Aqueles marcadores De guia Quando estás a explorar Ou a correr À volta da vila Se não tens a certeza De ir a seguir Para Olha à volta Nas direções E tenta encontrar Um destes marcadores E depois vai na direção dele Pronto Ah Pronto Arcofone Vamos carregar aqui No menos E mostra aqui o mapa Se senhora Pronto E esta praia Seria a praia de Sanjam Acho que sim Não é Aquela praia em Sanjam E aqui seria o Sanjam Futuramente Não é isso Aqui é a Jubalife Galaxy Hall Front Gate Pronto Aqui as 1 a menos Mano que brutal Velhos Uou Mano lindo Mano lindo Lindo Pronto Eles não vão falar Para mim Eu vou Também sou novo Na vila Tento falar Com toda a gente Para aprender Algo novo É mas acho que Eu não devia fazer Isso agora não Olá meu Boa homem Bem Bem não és um bocado Suspeito Wallflower É apenas Para Team Da Galaxia Na Galaxi Team Apenas Não temos Lugais para Estrangeiros Vá embora Pois Oh Quem és tu Nunca vi Alguém vestido Assim Foste atacado Por algum Pokémon Pronto Ias ser Ias ficar Feito carne Nessas Roupas Se o guarda Te deixou ir Então deves ter Laces com alguém Da vila Talvez tenhas Conhecido Professor Leventan Pronto Ele é Ele é de um lugar Um bocado longe Os seus Pokémon Fogem-lhe Às vezes Isso preocupa-me Um pouco Suponho que Eu sou alguém Difícil De falar Tenho algum Pessarilho Com os Pokémon Por mim mesmo Eu tenho Atencado por um Pokémon Ou um movimento chamado Thundershock Não há muito tempo E Tive Tive que ficar de cama Mas professor Bem Receio O quanto ele Possa durar Na verdade É como a Akari Se diz Pronto Professor Ah Foi ele A Akari É ela Mas tudo Vai ficar bem A partir de agora O Juan Carlos está aqui Concordou em ajudar-nos Com o Pokédex Desculpa Estás a planear Contratá-lo Para Para a Corporação Do campo Ele não conseguiria Mano Isto é Coisa Ele não conseguiria Tipo Não é Dar uma sapatada Na minha insígnia Sem a permissão Da Capitã Sailene Eu permito-se Ah Aí está ela Pronto Assumir que o indivíduo Possa contribuir Para Para as tropas De campo Claro Sou a capitada Das tropas De campo Da Galaxy Team Podes-me chamar Sailene De cara De cara De poucos Amigos Não é Professor Laventum Disse-me Que Ajudaste A assegurar Que os seus Pokémon A assegurar Os seus Pokémon Quando eles Cheiram De controlo Agora parece Que Ele gostaria Que nós Fidéssemos Comida e Casa Em troca De Ires Em trabalho Parece ser Quinze Ou qualquer coisa Assim Velho O suficiente Para Trabalhares Por ti mesmo Mas Não podes simplesmente Ir a um estranho Que Vagueia aqui Pelo meio de nós Sem qualquer ideia Das suas Habilidades Ou origens Amanhã Devemos Ver Se realmente És capaz Oh Uma decisão Razoável Capitão Bem Quem gostaria De nos juntar A nós Para um almoço Tem muitas questões Para o nosso visitante Bom Parece-me bem Prefiro Comer sozinha Para que eu possa Apreciar As minhas Pronto As minhas refeições Sem qualquer distração Oh Acordei Pronto Bem Não interessa O resto de nós Deve partilhar Uma refeiçãozita E ter uma conversa Agradável Ok Benny Seu velho O O costume Para 3-2 Benny Que bom Muito obrigado Essa refeição Nunca para De nos surpreender Estou levantando Onde é que tu encontraste Exatamente O nosso visitante Aqui Bem Sabes aquele Grande buraco Lá no céu Aquele Que as pessoas Chamam de Rift Do tempo e espaço Bem O nosso amigo É o mesmo De lá do meio Não posso estar A falar a sério Olá Sou cientista O meu trabalho É observar E explicar Todos e qualquer Fenómeno Eu Redeio-me De facto Agora Sabes que há muitos Pokémon aqui Na região de Shui Bom Há Na relva Na floresta Na água Onde quer que eles gostem O nosso trabalho Como tropa do campo É pesquisá-los E Encontrar que tipo De criaturas eles são Bem Nós sabemos isto Os Pokémon São criaturas terríveis É impossível Saber que tipo De poderes Eles podem possuir Ou Que tipo de coisas Incríveis Eles possam fazer Mas é aí Que o Ruben Costa Entra Ele Com sucesso Apenhou três Pokémon Três Em Rapidamente Se me faço entender Ninguém na Team Galaxy É capaz De uma proeza Como essa E significa Que ele pode Finalmente Começar a nossa Pesquisa de Pokémon Três Eu tive um trabalho Duro em apanhar um Quando os Pokémon Salvagens Vêm atrás de mim Ah bem Para ser justos Os Pokémon Que fugiram da praia Não estavam em ataque Mas a chave Para apanhar os Pokémon É aproximar-te O suficiente Para atirar-se Uma Pokébola Parece que o nosso Novo amigo aqui Não tem medo Para fazer isso Será que as tropas Do Do campo Estão a gostar Dessa Refeição Com este Estrangeiro O nosso capitão Tipo Encomendam Dez porções Sabes Dez porções O progresso Curto na Pokédex Realmente Feu-lhe ficar com fome Mano Dez Pronto Vamos começar a reinar Então O apetite Ela vai abrir Agora Enche também O negócio E pensa Se tu conseguires Entrar na Galaxy Team Nunca vais ter de preocupar Com uma refeição Outra vez A equipa Consegue Alimentar Os necessidades De toda a gente Mesmo Que eu diga Membros que caiam no céu Pronto Tenho que entrar Para a Galaxy Team Para não me preocupar Mais com refeições Supostamente Bom Isso foi delicioso Delicioso mesmo Sim Sim a comida Estava incrível Mas mais importante Lembras-te que o Ruben Costa Tinha um trail Para Passar Para se juntar À tropa de campo Não sabes Não te preocupes Tenho completa confiança No talento dele Espero bem Que isso não seja Um palpite Ruben Costa Não foi Para hoje Pelo menos Vamos te deixar Aqui um lugar Para dormires Para deslizar Os nossos quartos Ok Sim senhor Sim senhor Mas se falhares Em passar o trail Deves Ir andando Vais ter Expulso da vila E conhecer o teu destino E talvez a tua morte Na selva Mano O que é isso A Capitaça Ailine É como Ishiwi Não é São um pouco Duros Agora agora Ela simplesmente Põe o medo Não é Para Nos proteger Mas a este ritmo Acho que Pelo menos Podemos ficar aqui Pela noite Não é Uma boa coisa Que Possas dormir aqui Imagino que o nosso novo amigo Já teve emoções suficientes Para um dia E com isso Eu desejo-vos a todos Uma boa noite Sim senhor Sim boa noite Aí é bem Um rift no céu As pessoas a cair de lá O mundo é cheio de mistérios Mano Pronto tenho que ir até ali Então Ok Já descobri coisas aqui Que não Não era suposto Aqui para agachar Pronto Acho que está Supostamente Pois não tens uma cama Bro Pronto Vai indo Livros Ok 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 Salvar Eu sei como é que salva Sim senhor Maltinha Vamos dar por aqui um rest Então Rest Até amanhã de manhã Sim senhor E bom Maltinha Acho que vamos ficar por aqui Eu te sinto Ai 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 Biduf Ai Adanho Que porra é esta Mano Era um pokémon No dia seguinte No dia seguinte No dia Brancosta Estás acordada Houve uma tempestade Na última noite Não foi Hoje é o dia do trail Portanto Vamos dar o máximo Vamos sim senhor Mas já no próximo episódio Portanto Fiquem bem Espero que tenham gostado Isto da estreia Está a sair no dia Que eu estou a gravar Portanto Maltinha Meus amigos Fiquem bem E é isso Como é que era Eu sei Ok Aqui move a câmera Aqui tira Ok Estou carregando O R Tira os coisos todos Certíssimo E o menu Onde é Menu É Eu não sei Tudo sim Fiquem bem Até a próxima Fui